Olá, bom dia, Fortaleza, 17 de fevereiro, chegou o momento mais esperado das suas publicações no Facebook. Você está aqui no vídeo, parabéns! Se você está aparecendo aqui, é porque você está aniversariando hoje, é porque você é meu amigo ou minha amiga no Facebook. E é porque nós vamos te fazer aqui agora uma homenagem de coração, neste dia 17 de fevereiro, Dia Mundial do Gato! 17 de fevereiro, Dia Mundial do Gato, instituído por uma organização italiana de defesa dos animais e vivos gatos! Vou mandar aqui um abraço para a doutora Maria Bueno, colega advogada de São Paulo, aqui em Fortaleza, que é uma defensora dos gatos. Doutora Maria Bueno, grande advogada! Parabéns por defender os gatinhos, doutora Maria Bueno, lembrando aqui também da doutora Geusa Leitão, esta grande defensora dos animais e muitas outras pessoas que estão aqui no Facebook, que a gente vem defendendo os animais. Eu saúdo a todos aqui, a professora Alessandra Chimenez, a minha colega advogada, Carina Soares, meu colega estudante de Direito, Jessy Vá Félix, a Sandra Diniz, que é doida por gato também, tanto é que ela cria um gato há 40 e poucos anos, não é que ela cria um gatinho, não é? Então, meus amigos do Facebook, feliz aniversário, muitos anos de vida, muita saúde, muita alegria, muita prosperidade para todos, todos e todas que estão aniversariando hoje. Faço aqui essa singela homenagem com as informações que estão aí no seu Facebook, o primeiro da lista aí é o Alexandre Itávora, que sempre participa aqui no Facebook, Alexandre Itávora é de Capistrano, no Ceará, mora em Fortaleza, amigo do Facebook, feliz aniversário, Alexandre Itávora. Em seguida, nós temos aqui o João Gui, João Gui Almeida, piloto de parapente, eu conheci já, através dos amigos do parapente, do Demetrio, o Gui é presidente lá da associação dos pilotos de parapente, Gui, uma pessoa muito competente, muito dedicada ao hobby, ele estudou na Universidade Federal do Ceará. Um abraço, Gui! Feliz aniversário, muitos anos de vida! Vai ter festa aí na Casa dos Demetrios? Feliz aniversário! Em seguida, nós temos aí, vamos ver aqui, um advogado! É o Samuel Almeida Bittencourt, Samuel Almeida Bittencourt, é advogado em Fortaleza. O colega Samuel estudou no Colégio Arínio Sá, estudou na UES, Universidade Federal do Ceará, e estudou na Unifor. Samuel Almeida Bittencourt, trabalha no Tribunal de Contas. Feliz aniversário, Samuel! Paz, saúde, alegria, prosperidade, tudo de bom para você! Em seguida, nós temos aqui esta moça bonita, que é a Ágata. Ágata Rabelo, nome de escritora! Ágata é uma amiga do Facebook de São José dos Campos, em São Paulo, mora em Fortaleza. Estudou na FIC, Recursos Humanos. Feliz aniversário, Ágata! 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 É um nome tão chique e elegante, que às vezes a gente atrapalha, dobra a língua aqui. Mas está aí, Ágata Rabelo. Feliz aniversário! Paz, saúde, alegria, prosperidade! Que esta sua beleza seja permanente, no corpo e na alma. Em seguida, nós temos aqui, o Jorge! Jorge Henrique Aguiar, está aqui ele! O Jorge Henrique Aguiar é assessor jurídico do Fórum Cosme Bláqua. Um abraço aí para os servidores do Fórum Cosme Bláqua. Para a magistratura. A magistratura são os juízes e os promotores. E os grandes servidores do Fórum Cosme Bláqua. O Jorge Henrique Aguiar. Ele estudou na UES, Universidade de Chavala do Ceará. E na Unifor! Feliz aniversário! Em seguida, nós temos aí, o Paulo Vito! Paulo Vito, está aqui ele! Advocado em Fortaleza! Um abraço para a advocacia em Fortaleza, advocacia cearense! Paulo Vito estudou no Colégio Cristos! Hoje, 17 de Fevereiro, nesta data, Agatha, nasceu a atriz Isis Valverde e o atleta Michael Jordan. Então está aí, 17 de Fevereiro, dia do gato, dia do gato, dia dos amigos, dia de parabenizar os amigos. E eu fiz aqui, estou fazendo esta homenagem. É uma homenagem simples, diante da grandeza que são vocês. Mas é de coração, Paulo Vito, uma homenagem para todos vocês, Jorge Henrique, Ágatha, Ágatha Rabelo, Samuel, Samuel Almeida, Bittencourt, ao amigo Gui, agora não, o vovô está gravando aqui, fazendo um vídeo, parabéns. Ao amigo Gui, já já o vovô te atende. Ao amigo Gui, e a todas as pessoas que estão aniversariando hoje no Facebook, que sejam meus amigos aqui ou não, peço a todos os amigos que atualizem o perfil aí, os meus amigos, atualizem o perfil, para que eu possa ver aqui as informações, divulgar só o que pode. Então, eu quero agradecer a nossa amizade, dizer que esse vídeo vai ficar no meu perfil do Facebook, eu vou te marcar, vamos colocar também na TV direito, a legalidade no ar, e tem uma página aí, uma fanpage, minha, nossa, parabéns amigos e amigas, vou colocar lá também, vou divulgar no meu grupo, Luiz Antônio no WhatsApp, o número eu vou colocar aí, tem um número lá nos parabéns, onde eu coloco lá para vocês, e, nós temos uma página também, café com os amigos e amigas, café dos amigos, café dos advogados, vocês estão convidados, a participar do café dos amigos, para que a gente faça um vídeo aqui, no Facebook, conversando sobre recursos humanos, né, conversando sobre a advocacia, Gui, vamos conversar sobre os parapentes, vamos conversar sobre este esporte maravilhoso, mas que a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela, vamos conversar sobre a advocacia, Paulo Vito, Samuel, enfim, Jorge Henrique, vamos conversar sobre direito, participem, agendem, o almoço, o almoço não, o almoço é outra coisa, que o almoço daí seja, mas, estão convidados também, mas para o café dos amigos, então pessoal, muito obrigado, pela nossa amizade no Facebook, muito obrigado pela oportunidade de fazer aqui esta homenagem para vocês, que Deus ilumine a todos, que Deus proteja todos os pilotos de parapente, que Deus proteja toda a advocacia, que Deus proteja todo o pessoal de recursos humanos, que Deus proteja todos os amigos, todos os familiares, eu te desejo mais um ano de vida com muita saúde, e uma vida longa, também com muita saúde, com muitos exercícios físicos, que a gente exercite o amor, a paz, a alegria, a paciência, a tolerância, que a gente exercite tudo de bom em nossos corações, feliz aniversário, um forte abraço, muito obrigado, por ser meu amigo e minha amiga aqui no Facebook, beijos no coração,